Música 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 Estamos aqui para mais um vídeo É muito top para vocês aí do canal Mas antes deixa aqui o seu joinha Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação para não perder Não vlog novo aqui no canal Beleza? Mas o que vocês viram aí no título? Rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês O primeiro ovo aí do nosso casal de mandarim Beleza? Eu vou mostrar lá o primeiro ovo do casal de mandarim E mostro ali o filhote E vou mostrar ali o filhote do Dos prigotos tralianos Para vocês verem que bonito ele está Beleza? Eu vou mostrar para vocês ele lá Como é que está o outro filhote daqui E o outro da temporada passada Vou falar para vocês lá Uma coisa, beleza? O que está acontecendo com eles lá De boas, beleza? Mas é de Vamos lá para o vídeo Mas não se esqueça de Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Seus familiares aí Para nos ajudar aí, beleza? E vamos lá para o vídeo Para começar vamos mostrar aqui O nosso espirito daqui, beleza? Do viverão Junto com os mandarim E as outras famas burguesas, beleza? Então rapaziada E família aí do canal É assim O que eu estou achando Impressionante aqui Nesse coisa aqui Rapaziada que aquela Feminha ali A Kikita Porque o Kikita está ali O Kikita é medroso A Kikita Ela está ficando ali Dentro do ninho ali Mas só que eu ainda não sei O que está lá dentro Porque não tem como abrir Está vendo que eu colei com fita Então não está dando para mim O que tem lá dentro E ela hoje estava Quando eu tirei a coisa aqui de cima Ela estava lá dentro A Kikita ali Esse daqui Os manão Os manão aqui ainda não vi nada Entrando do ninho Nem em nada, beleza? Mas só vamos ver aí Nos próprios No decorrer aí da Da semana No decorrer do dia aí Para ver se os Kikita australianos Bota ovo aí Os manão Para dizer E etc, né? Já botei ração hoje Para eles Já botei água Beleza? Aqui nesse viveiro aqui Ainda não vendi nenhuma Mas só que Espero vender todas elas Beleza? Vai ficar só o macho Que é aquele ali de cima E esses daqui Tudo vai ser vendido Esses três aqui Mais esses daqui Esse e aquele ali Porque Alexandre Vai vender cinco Olha, entrou lá Está vendo? Está vendo, rapaz Entrou lá E lá Quem entrou Lá para dentro Daquele ninho Foi uma fêmea Eles entrou lá Vai te falar Alexandre, por que Tu vai vender, rapaz Eu vou vender cinco Porque as pamburguesas É muito rápido Para reproquear, rapaz É muito rápido Olha para você ver Olha mais filhotes Ali como é que está Tem esse daí Com essa bolha aí Mas eu não sei O que é, rapaz Está cheio de aí Vocês sabem o que é Fala comigo aí, beleza? Olha para você ver Mas está saindo muita cor aí Essa cor selvagem Que é essa cinzenta aqui Essa meia cinzenta aí Mas está aí Está de boa E eles Os mandarins Porque tu está entrando Desde o ninho Mas só que por enquanto Não tem ovos deles aí Beleza? Tem de infaturação deles aí Olha aí, rapaz Se vocês sabem o que é Fala comigo aí no comentário O que é essa bolha de ar Não é comida Beleza? Ele está aí Com essa bolha de ar Que eu ainda não sei O que é, rapaz Só ele que tem Aqueles outros não tem Beleza? Aí vocês comentem o que é Botei ração aqui também Beleza? Botei água Mas só que ele bebeu tudinho Vou ter que trocar Bota mais aí Beleza? Ah, rapaziada No próximo vídeo Vai ser um vídeo aí É... Vai ser um vídeo aí Bacana Que eu vou mostrar Os filhotes da Belinha Ou da Belinha não Da Yara E um Uma ruim que é aqui Sobre aqui, ó Está vendo? As codornas aqui Eu vou falar para vocês aí Que aconteceu hoje Na hora que eu acordei Eu vim olhar aqui E aconteceu alguma coisa demais No próximo Vou mostrar para vocês aí Beleza? É... Bota aí daqui aqui Rapidão Aí Vamos pegar essa gaiola aqui Que eu vou mostrar para vocês Como é que está o filhote Do... 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 Que está australiano aí Eita, parece que é pesado Esqueci Vou pegar aqui Com as duas mãos aqui Rapidão Também já botei água Isso para eles Beleza? Água Ração ali Eu também já botei Pode ver que ele já até mexeu Na ração ali Porque eles têm que alimentar O filhote Que nasceu só um Como vocês sabem Deixa eu ligar a luz Aqui do celular Lâmpada Olha o rapazado O filhotinho aí Como é que está aí Bonitinho Vai crescendo de pouquinho em pouquinho Eu acho que a mãe dele Já alimentou ele hoje Mas só que ele está aí O tamanzinho dele Para você ver Muito bonitinho eles Mas está aí De boa Está crescendo Vai crescendo de pouquinho em pouquinho Alimentou Pode ver que o papo dele lá Está cheio E está tudo de boa Mas vamos ver Qual a cor dele Que vai sair Tomara que saia uma cor Igual a mãe Uma cor Amarela Aí Ou então Verde Porque o pai E a mãe Tem verde Tomara que saia Alguma cor Da RDI Porque o dois filhotes Da temporada passada É azul Mas eu quero que saia Uma amarela Aí Tomara que saia Uma amarela Aí Então aqui Foi os filhotes Aqui das O filhotes Do periquito australiano Beleza Eu ainda Não botei nome dele Por causa que eu Que vou botar Mas só que eu estou Escolhendo um nome Bacana aí Beleza Ah E no próximo vídeo Eu falo Qual é o nome lá Dos mandarins Beleza Dos mandarins Não rapaz Me desculpe Dos manão Que vocês mesmos Escolheram Beleza Mas é de Vamos mostrar lá Agora Os mandarins Que eu não deixo eles Mais aqui Por que? Porque aqui faz muito vento E atrapalha também Por causa dos Porque ele fica passando Aqui toda hora E também Fica estressando eles Beleza Mas eu botei ele lá Por um de trás Vamos lá Pronto rapaz Já pôs ali A gaiola Agora vou mostrar O mandarim Eu já tirei Já tirei ele lá De trás E é Por causa que ele estava Lá atrás Lá Onde está a toalha Lá E eu peguei Botei ele aqui Para me gravar Para vocês Então está aqui O casal de mandarins Ele está ficando ali Por um de trás Mesmo Onde que eu mostrei A toalha E de boa Beleza Esse está aqui Tem água à vontade Tem essa ração amarela E é claro Que tem que botar O pai insular Porque já acabou Beleza Hoje eu não botei Para ele Botei para todas as aves Mas esqueci de botar Para isso Mas daqui a pouco Eu boto Beleza A banheira A banheira Deles aqui Eu tenho que Tem que tirar Essa água E botar Outra água Porque eles gostam De ficar banhando Beleza Mas só que está aí Tudo feliz Eles dois Tudo certinho Aquele ninho Eles não botaram Eles botaram Nesse ninho Aqui mesmo Vou mostrar para vocês Mas só que Rapazada Mais uma vez Vai deixando aqui Seu like Vai compartilhando Vamos bater logo Essa meta De quatro mil horas Vamos publicando Mais o canal Para crescer Beleza Eu Mostar para vocês Aqui Eu vou ter que Descer ela de novo Porque Desse jeito aqui Não vai dar Para me mostrar Beleza Desse jeito aqui Espera aí Pronto Já tirei ela Dali do sol E já tirei da parede Porque assim Vai ficar melhor de ver Ah rapaz Eu troquei aqui Beleza Família aí Do canal Mulheres Meninos Crianças Olha Já troquei aqui A tremelinha aqui Do ninho Deixa eu olhar ali Porque ela é Vamos Olha Olha aí Rapaz Hoje já tem um segundo Família Ontem só tinha um Hoje já tem dois Ovinhos deles Ele já arrumou Coisinha que eu botei Aqui dentro Pode ver aí Tem dois Ovinhos Deixa eu tirar aqui Dois ovinhos aí De mandarim Rapaziada Glória a Deus Pode ver aí Já tem dois Dois Rapaz Deixa eu ligar a luz Aqui direito Para não ficar tão escuro Olha Dois ovinhos De mandarim Tomara que Que vai Que venha nascer Todos os Que ele vai botar Porque ele ainda Vai botar mais Ele bota de cinco A seis ovos Beleza O mandarim É essa espécie Que bota de cinco A seis ovos Aí Na Na postura dele Aí Rapaz É claro Que depois Quando ele faz Depois dessa postura Aqui vocês tem que Deixar eles com descanso Vocês lembrem Lá Da nossa outra Mandarim Lá Que nós deixou ela 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 teve uma postura Não deu certo Teve a outra E acabou ficando O que Ficou doente Mas vai ter a primeira Depois descanso Para ela E essa é assim De boa Mas está aí Dois ovinhos Do nosso casal De mandarim Vamos ver Qual as cores Que vai sair Porque o pai Vocês já sabem Como é a cor do pai E a mãe é cinzenta Vamos ver Como é que vai ficar Mas está aí Os ovinhos Dos mandarim Tudo certinho Deixa eu tampar aqui Para não estressar eles Beleza E um salve Para o nosso amigo Eliseu Olha Eliseu Ovo aí Do nossos Mandarim Está tudo Tudo de boa Agora eu só vou Botar uma água Uma água Para eles E botar um pouco De ração Para eles Beleza Mas só que O vídeo de hoje Foi daí O vídeo de hoje Foi daí Se você gostou Desse seu like Vai compartilhando Tomás Se você gostou Do vlog Mostrando aí Os briquetas australianos Da temporada passada O filhote Aqui das pães burguesas E também Aqui os filhotes Dos briquetas australianos E aí Os primeiros ovos Do nosso casal De mandarim Beleza Mas aí Falou E até o próximo vídeo Não perca O vídeo Já que vai ser Massa Para vocês E um pouquinho Um pouquinho Ruim aí Beleza Porque Alexandre Porque você A gente vai saber Lá só Beleza Vamos lá Foi E... Então E aí E aí E aí E aí